Depois de mais de 3 anos na geladeira, o quadro mais doido desse canal tá de volta, que é o Carpenedo Responde. O nome é auto-explicativo, vocês perguntam, eu respondo. Podem ser desde opiniões sobre videogames até aleatoriedade sobre mim. Então eu pedi pra galera que me mandassem perguntas lá no Twitter, eu selecionei algumas e tô trazendo hoje pra cá. Se você perdeu, não se preocupa, vão ter mais vídeos como esse, mas já me segue lá no Twitter pra você pegar as próximas. Então vamos lá, let's bora. Eram muitas perguntas, eu tive que realmente fazer uma seleção, dar uma filtrada e eu vou tentar tocar meio rápido pra responder bastante coisa. Mas se a sua pergunta não apareceu aqui, ela pode aparecer num outro Carpenedo Responde, ela pode aparecer na forma de um vídeo separado, tipo algo mais aprofundado em cima daquilo. Não se preocupe. Já vamos começar aqui com uma um pouquinho polêmica, que o E. Matias, ele mandou o seguinte. Como acha que Halo pode voltar aos seus dias de glória? É nóis, Carpe. Tamo junto, mano. Eu faço uma outra pergunta. Eu te respondo, respondo a sua pergunta com uma outra pergunta. Será que Halo precisa voltar aos dias de glória? Porque assim, o que você quer dizer com dias de glória? É a qualidade dos jogos lá na época da Band, ou o sucesso, o impacto, a relevância que Halo tinha na indústria? Porque se for olhar pro sucesso, eu vejo que as franquias pra estarem bombando e pra estarem no topo hoje em dia, tem que se adaptar às tendências atuais. COD, por exemplo. COD tava amornando lá por 2013, 2014 e agora voltou com tudo. Mas voltou como? Com o modo Battle Royale, com pasta de batalha, com tudo que tava fazendo sucesso aí na indústria, junto com Fortnite e vários outros jogos. Então eu penso o seguinte, Halo precisa ser o topo de volta? Ser aquele jogo mais jogado, batendo recordes? Eu não sei. Talvez se ele seguisse por esse caminho, ele acabaria virando algo que ele não é. Algo que a comunidade, os fãs mais das antigas não querem ver. Então, pessoalmente, como fã, eu prefiro ver um jogo muito bom, muito bem feito e respeitando o legado da série, do que ver Halo no topo. Eu acho que não precisa estar no topo pra ser muito bom. Doom é um ótimo exemplo disso. Não é o FPS mais popular do momento, mas ele faz muito sucesso entre o público dele e eu acho que isso que é o que importa. O Tonho perguntou o seguinte, quais as maiores injustiças do TGA? Cara, eu vou falar a primeira que vem na minha cabeça aqui, que foi no TGA 2014, na categoria de melhor shooter, melhor jogo de tiro. Onde a gente tinha ali concorrendo Destiny, Wolfenstein The New Order. Deixa eu ver a lista aqui completa, que eu tô puxando de cabeça, mas eu não lembro de todos e eu não quero falar besteira. Olha só, foi Call of Duty Advanced Warfare, Destiny, Titanfall, Wolfenstein The New Order e Far Cry 4. São esses cinco jogos que concorreram naquele ano. E quem venceu foi Far Cry 4, que é um jogo que assim, ele não é ruim, longe disso, mas ele é total mais do mesmo. É o 3 em um outro cenário e com mais coisa. Mas, cara, é a mesma coisa, não teve nada de novidade e é aquela fórmula da Ubisoft aplicada no FPS. Enquanto que a gente tinha ali Destiny, que tá bom que ele deu seus tropeços ali no começo, mas é um jogo indiscutivelmente influente nessa geração. Titanfall, também um jogo que foi muito inovador em muita coisa, ele pecou sim em outras coisas, mas ele trouxe toda uma nova forma de se olhar pros FPS multiplayer, com o lance das corridas nas paredes, pulo duplo também, que apareceu em vários outros jogos, esse lance da verticalidade, tinha a questão dos mechas. E tinha até ali o Wolfenstein The New Order, que não era um jogo lá muito inovador, mas ele foi muito bom no que ele se propôs, em trazer de volta aquela pegada da velha guarda, mas numa abordagem nova com uma história muito legal. E o Call of Duty Advanced Warfare, né, mais ou menos, mas assim, eu vejo muitos outros jogos ali que mereciam mais, cara. Eu colocaria, sei lá, Titanfall ou Destiny, mas eu acho que Far Cry 4, junto com o COD, é um dos que menos merecia ganhar isso aí. A Clá Clarice perguntou, qual o seu indie favorito? Pato mandou um beijo. Manda um beijo pro Pato, eu adoro o podcast de vocês. Então vamos lá, meu indie favorito, até mês passado, retrasado, era What Remains of Aided Fint, mas recentemente eu joguei um game que ele tomou o trono, que foi o Walter Wilds. Eu já fiz um vídeo sobre ele, aquele game é genial e é uma experiência muito única e que com certeza vai passar 5, 10 anos. Eu ainda vou lembrar com muito carinho. O Hyoga de Cisne, Tom Hago, tem um cavaleiro do Zodíaco aqui, um cavaleiro de bronze, mandando uma pergunta. Ele perguntou, o que aconteceu com o Cavalonedo? Onde vive? O que come? Quais são seus objetivos e desejos? E tem também uma outra pergunta do Tio Envy, que ele perguntou qual que é o jogo preferido do Cavalonedo. Então nada melhor do que responder essas questões chamando o próprio Cavalonedo. Então eu vou chamar ele e ele vai responder, beleza? Porque eu não posso falar por ele, ele que fale por ele, ele que se resolve. Vou chamar ele e já volto aqui, rapidinho. Fala meus amigos, muito obrigado pelas suas perguntas, vamos lá. Eu sou o Cavalonedo e eu vou falar pra vocês o que eu faço, o que eu faço da vida. Eu sou um ator. Então quando vocês veem cavalos nos videogames, é muito provável que seja eu lá. Eu tenho uma extensa carreira atuando na indústria dos videogames e interpretando os cavalos dos jogos. É isso que eu faço da vida e o meu objetivo é continuar aparecendo no maior número possível de jogos que tenham cavalos. E o meu jogo favorito, obviamente, é The Witcher 3, porque lá eu interpretei o cavalo ou a égua carpeado. Essa é a minha participação, acho que mais ilustre, mais memorável e por isso é meu jogo favorito. Um forte abraço pra vocês aí do canal do Carpenedo. Tomara que dê certo esse negócio, porque eu não aguento mais ver eu aqui fazendo horrores de dinheiro atuando nessa minha extensa carreira e esse cara aí não vai pra frente. É uma tristeza, é um desgosto pra família. Que pra quem não sabe, ele é meu primo, né? Então eu vou chamar ele de volta aí, rapidão. O meu mano, Breno Mancini, perguntou o seguinte. Qual o melhor jogo de câmera voadora da história das câmeras voadoras? Pra quem não tá ligado, câmera voadora é um termo meio imbecil que inventaram pra desmerecer jogo em primeira pessoa. Só que a galera se reapropriou do termo e virou piada. E agora a gente chama jogo em primeira pessoa sim, câmera voadora. Então vamos lá, primeiro, primeiro não, o melhor jogo em primeira pessoa de toda a história dos jogos em primeira pessoa eu vou colocar aqui Bioshock, né? Nem sou suspeito pra falar um pouco desse jogo aqui, eu talvez goste um pouquinho dele. E aproveitando o gancho, o NV, Talonera, perguntou qual que é a minha crítica ao melhor jogo que eu já joguei. Apresente argumentos. Eu não entendi exatamente se crítica é pra falar algo que eu não gosto, né? Mas eu acho que é isso. Então eu penso o seguinte, por mais que você goste muito de uma coisa, você tem que saber reconhecer os defeitos daquela coisa, né? Então apesar de eu amar muito Bioshock, eu reconheço, por exemplo, que depois daquele grande plot twist que tem no jogo, quem jogou sabe do que eu tô falando, ele perde um pouquinho do ritmo. O jogo eu acho que era pra ele ter um plot twist e aí ter já uma sessão um pouco mais curta e já dá-lhe final. E o jogo ele tem horas e horas depois daquele plot twist e eu acho que ele perde um pouquinho o fôlego depois disso. Outra coisa que eu posso criticar em Bioshock é o boss final, que é uma merda, é horrível. É porque aquele jogo não era pra ter um boss final, a 2K resolveu enfiar isso, tipo, como assim? Um jogo de videogame que não tem chefão? Tem que ter chefão? Aí os caras colocaram um chefão, assim, de última hora e ficou bem ruim. Mas esses são alguns dos poucos defeitos que eu posso substar desse jogo maravilhoso que eu amo tanto. A K perguntou quais dicas você dá para as pessoas que têm vontade de investir em um PC Gamer e não têm experiência nenhuma com isso. Vamos lá, eu sei que quando a galera quer entrar no meio do PC é realmente mais difícil você escolher a sua máquina porque tem muitas configurações de peças, opções pra montar, mas eu penso que você tem um grande aliado com você que é a internet. Você pode pesquisar, você pode conversar com pessoas que entendem mais. Então a primeira dica que eu dou é acompanhar o trabalho, seja no YouTube ou em artigos, do pessoal que manja dos Paranauê. Eu recomendo aqui três recomendações bem rápidas. O Adrenaline, tanto o canal quanto o material em texto deles, é muito bom. Tem bastante tutoriais lá se você procurar. Tem uma playlist que o nome é Escola do Hardware, que é mais antiga, saiu faz uns anos, mas ainda é bem útil sobre entender o PC Gamer no geral como um todo, assim. O Lock Gamer, que tem ótimos vídeos e o Peperai e o Hardware. Esses três aí são os primeiros que vêm na cabeça, canais que vale a pena você seguir e procurar material lá que vão te ajudar bastante. E outra dica é, como eu falei já, conversar com as pessoas que entendem um pouco mais, que já tem uma experiência, pedir dicas. Então direto eu tô ajudando a galera, seja por DM no Twitter, no Instagram, respondendo comentários nas lives. Então se vocês tiverem dúvida de Hardware, pode mandar pra mim que, assim, eu não sou o sabe-tudo, mas o que eu souber, eu te ajudo, eu pesquiso, a gente dá um jeito. O Café Lua Gabriel perguntou um jogo que me ajudou em um momento difícil da minha vida. Eu vou falar um bem recente, cara, que assim, o jogo não é recente, mas eu joguei ele lá por março, abril desse ano, que foi o Deus Ex Mankind Divided, que eu comecei a jogar ele bem naquela época que tava começando essa pandemia desgraçada. Foi um período difícil pra mim por diversos fatores, seja por conta da pandemia, quanto da vida pessoal. E esse jogo, ele é tão imersivo, cara, que quando eu começava a jogar ele, eu esquecia completamente do resto da vida. Tipo, eu sentia que eu tava vivendo naquele mundo e só aquilo importava por, sei lá, duas, três horinhas que eu sentava pra jogar. Então é um jogo que me ajudou muito nesse lance do escapismo mesmo, em conseguir esquecer um pouquinho dos problemas e desligar a cabeça por um momento. O meu jovem Luan perguntou aqui, Phil Spencer apareceu na sua frente, peça qualquer alteração na divisão Xbox, apenas uma. Já que eu tava falando de Deus Ex, né, então eu vou pedir, Phil Spencer, compre os direitos da franquia Deus Ex, que tão na gaveta lá da Square Enix, abandonaram a série, compra e põe na mão da Arkane Studios. Só isso, vocês têm dinheiro infinito, né, vai lá e compra e faz, pelo amor de Deus. O grande Chris, Chris Eba, ele perguntou qual é a minha musa no mercado de games e por que não é a Jessica Chobot? Cara, eu adoro a Jessica, ela é maravilhosa, mas assim, tem uma tal de Alana Pierce, né, e assim, a Jessica é ótima, mas ela não tem o sotaque australiano da Alana, então vou ficar te devendo nessa. O Pedro tá perguntando aqui, qual é o jogo de câmera voadora mais subestimado da geração? E por que é o Prey? Prey é o jogo de câmera voadora, jogo em primeira pessoa mais subestimado dessa geração, e eu coloco como um todo, cara, nem só de primeira pessoa, porque é um jogo que, ele é genial, aonde muitas pessoas não tão olhando, não tão procurando. A galera olha muito mais, às vezes, pra história do jogo, né, a narrativa, ou pra construção de mundo, pros personagens, enquanto que Prey brilha no gameplay. E no gameplay, no sentido de te dar muita liberdade pra você fazer as coisas do seu jeito. não tem só uma forma de resolver um problema, um puzzle, você tem inúmeras formas que deixam você se expressar na sua criatividade. E ele é a antítese do que a gente tem visto nessa geração, que é pegar o jogador pela mãozinha e dizer exatamente o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, Prey vai por um outro caminho, e eu acho que não é todo mundo que tem apreciado esse tipo de jogo. Então eu considero ele muito injustiçado. O Torta mandou aqui o jogo. Perdi. A Gigi perguntou qual é a melhor cantora pop e por que é a Rihanna. Aí me perdoe, Gigi, eu vou ter que discordar de você. A Rihanna é ótima, mas ela não é a Grimes. Pra mim a Grimes é suprema, ela é perfeita, maravilhosa, porque ela faz um negócio muito diferente do que todo mundo tá fazendo. E ela é o tipo de cantora pop que coloca foto de anime no perfil dela do Twitter. Então assim, ela é louca e ela não toma banho. Então acho que isso faz ela a melhor cantora pop. O William perguntou aqui me dá a Meg? Não! O Jabez, ele perguntou quais criadores de conteúdo são uma inspiração pra você e seu trabalho. E aproveitando aqui também o gancho, o Spook Seth perguntou o que te motivou e quais são as inspirações pra você fazer esse conteúdo brabíssimo. Obrigado, mano. Então vamos lá. Eu acho que isso rende um vídeo à parte. Dá pra falar por muito tempo aqui sobre as minhas inspirações, as minhas referências. mas assim, eu comecei a fazer conteúdo porque eu sentia uma carência de conteúdo que eu gostava de consumir no Brasil. Muita coisa que eu acompanhava da gringa mas que não tinha no Brasil. Halo, por exemplo, é uma franquia que tinha muita coisa lá fora e eu não via muito aqui. Então isso foi uma das coisas que mais me motivou. E as minhas inspirações, eu vou falar três canais aqui. Tem muito mais, mas são acho que os três primeiros que vem à mente que me inspiram. O primeiro é o Mark Brown, Game Maker's Toolkit, que tem vídeos excelentes sobre game design. Muito, muito bons mesmo. Eu gosto pra caramba do trabalho do Mimimidias aqui do Brasil mesmo. É um conteúdo diferente do meu, mas eu gosto da abordagem deles e isso me inspira pra caramba também. E eu também gosto bastante do canal da Digital Foundry, que muita gente conhece mais pelos testes, mas vai muito além disso. Eles têm um conteúdo dissertativo muito, muito bom e eu adoro o canal The F-Hetro deles, que são vídeos mais retro, analisando jogos antigos do ponto de vista mais técnico. É excelente. Eu adoro o trabalho deles, a metodologia deles. A Alice Paladares perguntou se uma pessoa fosse trocar um monitor ou TV pra acompanhar um dos consoles de nova geração, ela deveria dar preferência pra um monitor com resolução maior, 4K, ou com frequência maior, 144 Hz? Então, aí o ideal, claro, é pegar algo que tem os dois, uma TV ou monitor 4K, 120 ou 144, só que é muito caro. Então, se for pra escolher entre os dois, eu digo que depende do seu perfil. Então, se você se preocupa mais com a qualidade visual, com gráficos, joga bastante single player, vai de 4K. Se você joga games competitivos, você quer jogar multiplayer com ótimo tempo de resposta, 144 Hz. O Nando, o maior Miami Fag do site, perguntou, e o Xbox, já ligou hoje? Nossa, mano, nossa, cara. Peraí, 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 peraí. Ufa. Ufa. Tô salvo. O Bruno Potter perguntou se eu ainda pretendo fazer o vídeo sobre Immersive Sims, ansiedade lá em cima. Brigadão, mano, mas assim, contei um pouco a ansiedade, que eu ainda pretendo sim, eu quero fazer esse vídeo, né, eu prometi faz um tempão lá pra galera do Twitter, né, que ia ser um vídeo falando de um todo, do que são, a história dos Immersive Sims, vai sair, mas ainda vai levar um tempo. Isso porque, aqui no canal, eu quero voltar a trazer uns conteúdos bem aprofundados, assim, com uma pegada meio de documentário, assim. Então, vídeos mais longos, com bastante informação, e eu quero fazer um por vez, e o próximo da lista ainda não é esse de Immersive Sims, mas eu acho que a galera vai gostar, que é de um jogo aí muito, muito amado, muito querido. O meu guerreiro Thomas perguntou, cadê o hash? Então, cara, o hash, ele faleceu, né, até dói pra mim falar esse tipo de coisa aqui, mas, né, vamos superar. Ele morreu, cara, ele morreu nesse vídeo aqui. Então, ou será que não? O Estação96, apenas uma página de recomendação de jogos antigos, perguntou aqui, tirando os clássicos mais do que conhecidos, como Doom e Wolfenstein, quais FPS antigos você acha que são fundamentais pra quem quer conhecer o gênero? Vamos lá. Um que eu acho que é muito importante pra conhecer é System Shock 2. Dá pra colocar dois jogos aqui no pacote só, System Shock 2 e Deus Ex, que eles são muito importantes pro gênero e não tem, às vezes, o reconhecimento que merecem. E outro que eu vou recomendar aqui, esse é mais popular, mas eu sinto que no Brasil ele não é tão popular assim, que é Half-Life. Existe um antes e depois no gênero com Half-Life e acho que a série merecia mais atenção aqui do povo brasileiro. Nossa, falei igual política agora, né? O povo brasileiro. E pra fechar agora, uma pergunta muito importante, muito relevante, que foi do Who. Ele perguntou feijão em cima ou embaixo? Feijão tem que ser em cima, cara. Feijão embaixo é coisa de nazista. Então é isso, rapazes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do retorno desse quadro. E agora eu vou explicar brevemente por que eu deixei ele tanto tempo abandonado. Foi porque eu tava constantemente respondendo perguntas da galera nas lives. Então eu pensei que era meio redundante, assim, tipo, eu já respondo nas lives, por que eu vou responder de novo muitas dessas coisas no canal no YouTube? Mas eu cheguei à conclusão que muitas vezes a galera acompanha só as lives ou acompanha só o canal e a live é aquele negócio que eu tô fazendo todo dia, então acaba se perdendo. No canal é uma oportunidade de deixar registrado aqui uma exposição maior, né? Eu acho que é interessante. Então eu quero trazer mais vezes isso aqui pra cá. Se gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, comenta aí embaixo e fica ligado lá no meu Twitter para os próximos Carpenedo Responde. Me segue lá pra você poder mandar sua pergunta, não perder, porque vai ser só por lá. Tô fazendo esse negócio sim, eu vou puxar a galera que tá aqui pra lá porque eu quero ganhar mais seguidores. Não sou, não sou burro. Se é a primeira vez que você tá aqui, se inscreve aí no canal pra acompanhar bastante conteúdo sobre videogames, tô postando vídeo toda semana. E lembrando sempre que eu faço lives lá na Twitch de segunda a sábado, sempre começando às 18 horas. É tweet.tv barra xcarpenedo. E se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar a continuá-lo, considere a assinatura de membro no YouTube ou o sub lá na Twitch. lembrando que nessa semana, na verdade esse vídeo tá saindo na sexta, né? Hoje à noite, hoje na live de sexta-feira, eu vou sortear o Marvel's Avengers de PC entre os subs e membros. Então corre lá que ainda dá tempo, se você tá assistindo esse vídeo na sexta, ainda dá tempo de você ser sub ou fazer o seu resub e concorrer ao sorteio. Beleza? Então muito obrigado e até mais! Tchau!